Vamos falar agora de tecnologia. De um jeito ou de outro, as mídias sociais fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes querendo ou não, né? Muitas pessoas usam por diversão, outras fazem disso um negócio. E às vezes aquilo que era só diversão acaba fazendo tanto sucesso que pode render algo a mais. Então eu converso agora com um especialista pra gente saber como investir, de fato, em mídias sociais em 2018. Moisés Cardoso, seja bem-vindo. Béio, né? Nosso querido Béio. Tudo bem? Tudo bem, Gisele? Olá a todos que estão nos assistindo. Béio, de fato, às vezes chega uma brincadeira e a pessoa vê que rende tanto que acaba transformando em negócio. A verdade é que as mídias sociais hoje estão assim praticamente no nosso dia a dia. Como tomar café, como respirar, a gente está sempre ligado ali. Essas mídias sociais, o que a gente pode ver de panorama hoje? Certo, Gisele. O que eu tenho que pensar é que a grande mudança que a gente vai ter pra 2018 é a queda do sinal analógico. No primeiro momento pode não fazer muito sentido isso. Mas quando for derrubado totalmente o sinal analógico, o sinal de 3 e 4G vai aumentar no celular. Ou seja, a gente vai ter mais força de conectividade. Isso quer dizer que aquele vídeo que a gente consome às vezes no WhatsApp, que demora um pouquinho pra carregar, tende a carregar muito mais rápido. Ou seja, eu vou aumentar o consumo de vídeo e existe uma grande possibilidade de andar muito mais com esse aparelhinho preso na mão, mais do que a gente já faz isso hoje. Então, essa mudança tecnológica vai desencadear todos esses outros processos midiáticos e comunicacionais com os usuários. Porque aqueles que desistiam porque não conectavam, agora vão estar mais ligados porque conectou e a pessoa quer mais ficar ali ligada. E as coisas que eram mais simples, que quem tem mais conectividade, um sinal de Wi-Fi bom, já consumia rápido, essa pessoa que tinha essa dificuldade vai conseguir acessar esse conteúdo também. Então, a gente tem uma possibilidade muito maior de democratizar essa conectividade. Agora, me diz uma coisa. Me fala o que é. Primeiro, explica o que é algoritmo do Facebook e o que ele vai influenciar isso na nossa vida. Ok. O algoritmo de Facebook, ele determina o que aparece na nossa timeline quando a gente acessa o aplicativo do Facebook. Então, pessoas que eu interajo tendem a aparecer. Pessoas que eu não interajo tendem a desaparecer. O algoritmo do Facebook, ele foi mudado já logo no começo do ano. Ele já estava sendo testado em outros países e chegou aqui no Brasil. As fanpages, ou seja, as empresas, elas vão perder um pouco da sua prioridade. Hoje, já tem um alcance orgânico muito pequeno de menos de 3%. E o Facebook vai dar prioridade para as postagens de amigos e familiares. Ou seja, se a gente está acostumado a receber informações de um veículo de comunicação, por exemplo, ou de uma fanpage ali, vai perder um pouco dessa prioridade, dando prioridade para os nossos contatos, para aquelas pessoas físicas. Isso justamente para forçar com que as empresas e as fanpages invistam mais no Facebook. Porque quanto mais eu invisto, mais eu apareço. Lembrando, menos de 3% de conteúdo de uma fanpage chega para os usuários. Então, eu preciso pagar, preciso investir no Facebook para fazer com que mais pessoas consumam um determinado conteúdo. E isso muda as estratégias de comunicação, de marketing digital, das agências de publicidade, dos veículos de comunicação, porque o seu alcance orgânico diminuiu. Orgânico é alcance não pago, né? Aquele espontâneo. Espontâneo. Isso. Então, isso diminuiu. Vai diminuir mais ainda. Ou seja, é nesse foco que as empresas, quem utiliza isso como negócio, vai ter que ficar mais alerta. Claro. Então, um planejamento financeiro, por exemplo, de um post, de um simples impulsionamento, isso vai ser debandado muito mais no ano de 2018. Então, eu preciso fazer esse planejamento financeiro da quantidade que eu vou investir no próprio Facebook. O usuário, ele vai notar, naturalmente, que vai aparecer mais posts de amigos, familiares e menos de fanpages. Então, aos poucos, isso vai mudando a forma com que a gente vai visualizando essas informações na timeline do Facebook. Outra coisa que você acredita que vai se tornar mais intenso também são os stories que a gente vê e quer acompanhar mais de perto. A gente vive um momento de impermanência das coisas. Ou seja, se antes eu fazia aquelas fotos para emoldurar e deixar em casa, hoje em dia a gente faz os stories no celular que desaparecem em 24 horas. Lembrando, se eu vou ter mais conectividade, por conta da queda do sinal analógico, eu vou poder consumir mais os stories. Então, isso tende a ser uma constante de 2018, pelo menos, né? Está se mostrando bem forte por conta desse aumento da conectividade. Essa impermanência do conteúdo. Então, nem sempre eu tenho fôlego para fazer publicações em larga escala. Então, imagine que você viajou para um lugar muito bonito e foi postando fotos, fotos e fotos constantemente no seu Facebook, por exemplo, ou no seu Instagram. Às vezes, a grande quantidade pode se tornar um pouco repetitiva e até chato. Mas nos stories é o lugar para se fazer aquilo. Exatamente. Que quem quer vai lá e assiste. Aliás, a gente tem menos de um minuto aí e eu queria que você falasse da Campus Par. O que ela traz para a gente e o que a gente pode usar disso? Certo. A Campus Par esse ano está abordando grandes temáticas. É o maior evento de tecnologia do Brasil. Ele acontece sempre no final de janeiro, começo de fevereiro. É onde eu faço a minha imersão e atualização, né? Muitos stories. Então, ela está trazendo os 20 anos de open source, que são os softwares livres e abertos. Está trazendo o Steve Wozniak, co-criador da Apple. E o Dom Tapscott, que é um grande pesquisador. E todas essas temáticas relacionadas aos e-sportes, que é o segundo ano que está chegando muito forte aqui no Brasil. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, vou continuar esse papo com o Beio. Quando vier a Campus Par e a gente detalha tudo. Pode ser? Combinado. Valeu, querido. Até a próxima, então.